É a pose, Dani! E a doê! A gente tá lá! Eu já tá fazendo a pose, hein? Gente, tá linda! É tua pose, Dani! É a pose! Ai, que bom! Tá se mexendo? Foi na apresentação do Natal, hein? Foi! Vai! Eu vou botar lá no Instagram da Cia! É a pessoa Jessica... Vai ou não, vai! É verdade! Até o Maritinho! Obrigada! Júlio César escutou! Júlio César! Júlio César escutou! Júlio César! Obrigada, Júlio César! Obrigada aí por colaborar com a gente! Vou botar bem aqui! Ai, meu Deus! Passa um álcool bem aqui na mão aqui! Tá vendo como é? Rápido! Não é público! Obrigado! Júlio César escutou! Tava cheia! Tava cheia! Tava cheia! É o Júlio César! Muito obrigada! Tava cheia! Lembrando que os pássaros ali, gente, é artificial! Não é de verdade! Alguém vai dizer, ah, mas estão criando pássaros presos! Olha, gente, aqui ó, pra vocês verem! São aprisionando! Tava cheia! Tava cheia! Tava que literalmente se menor como vocêagan! Tava cheia!